Boa tarde, meu povo, já quase boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Passando aqui para mostrar quanta coisa linda tem feito o Senhor Jesus nesse lugar. Hoje eu dei uma varrida aqui para tirar um pouco as folhas. Parou de chover e as folhas já vão começando a secar, por mais que a gente está agulha, que é um pé de hibisco. Parou de chover. Eu queria mostrar. É um porcinho que eu fiz de tijolo. E aí eu plantei essa coroa de Cristo, coisa mais linda. E depois coloquei essa panelinha aqui com suculentas. E quando eu plantei essa coroa de Cristo, era só um fiozinho. Já cobriu, já está nas bordas do porcinho. Olha, gente, que lindo! Tchau! Tchau! Tchau!